E aí galera Fala pra mim aí como é que vocês Como é que vocês pregam a lata de vocês no padrão aí Eu coloco dupla face aí, assim mesmo Ou tem um jeito mais fácil Ó Eu coloco muito é porque você sem soltar E pegar no leque já era né É ó Ó Ô Karen 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 Oh Karen Pera aí galera, parece que eu não estou ouvindo não Pera aí galera, pera aí galera Meu bebezinho vai me afinar Filmei, cuidado Aqui ó Vê se vocês fazem assim mesmo Aí pega a lata ali né Ó Faiou Faiou Faiou, essa lata amassada Puta Eu não vi essa bosta Deixa eu parar Essa bosta amassada Podinho Eu desentortei galera Tá meio torto Tá meio tortinho Mas eu desentortei Vamos lá Então ó Padrão empim né Que vai ser meio corte Coloca a lata aqui Bato nela Fita aqui Eu passo pra cá Que eu vou colocar o ferro também Ó Duas fitas Ó Vê se vocês fazem também Com jeito mais fácil Me fala aí Pra falar Põe duas fitas aqui Vem com isso aqui ó Ó Ó Aqui em cima grampeou Ela vai lá embaixo Ó Ó Vou colocar mais um Três Aí grampeei lá embaixo Ó Ó Ó Ó Vem aqui Com duas também Grampei Só mais um aqui agora Vamos lá, vai voltar dentro Campeou Aí Vamos lá, vamos lá Aí Ficou firme Ficou grampeado Fala pra mim como é que vocês fazem É assim também? Ou é diferente? Tamo junto hein galera Um abraço a todos vocês Sou fã de vocês hein